Nós estamos hoje aqui com o pessoal da KWS acompanhando a colheita do CAR 7510. Hoje a gente está com uma área de cultivo de 1.800 hectares. É uma região aqui abençoada, a gente tem bastante chuva, um clima muito bom. A produtividade está boa, a qualidade de grão está muito boa. Várias aplicações para percevejo, que é um desafio grande na nossa região, o percevejo bariga verde. O KWS já está há oito anos que a gente tem aqui dentro da fazenda. Sempre que a gente precisa de qualquer informação, sempre muito fácil, muito rápido, a gente sempre conversa, resolve. O K7510 VIP3 possui como seu principal diferencial o alto teto produtivo. Possui uma massa de grão muito boa, um grão pesado, e isso faz com que o material nos gere produtividade. Juntos somos a força que move o agro. 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 Juntos somos a força que move o agro.